A toda a família que você vê aí, abençoando, cada vez mais crescendo, que Deus lhe bendou, todos os que estão passando na sua vida. E segundo a toda a minha família que está aqui presente, eu não tenho palavra para expressar por tudo que vem passando nesse momento. A todos que me acompanham, meus primos, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, que amanhã é o dia deles, né? Esse presente também é para ele, que é um fruto do que ele fez, agora ele está colhendo o que ele fez, né? Para esse presente é para o senhor. Obrigado por ser um pai abençoado, por me dar a educação, o respeito e a humildade por tudo. E isso que vocês estão fazendo ali é chamar humildade, respeito por tudo. E para encerrar, eu quero agradecer a Diego, militão, que no meio de esforço, no meio de esforço, com toda a sua família, esse cara vai falar de uma família. No meio de esforço, ele me entregou, junto, toma de conta, é teu aí de Sevilha. Estou entregando que eu confio em você. Digo isso aí, não tenho palavras, Deus abençoe você, pelo seu coração. E eu quero dedicar esse título de coração que eu ia pedir em ter umas três semanas a Deus, que ele chegasse nesse momento, que ele chegou na hora certa. A meu amigo Johnny, da cidade de Anapiná. Um grande amigo meu, que eu pedi, a toda a equipe da Globo Horizonte. A família do Johnny, eles foram aqui. Eu quero passar um pouco de presente para ele, que ele está lá me assistindo lá de cima. Então, esse aqui é para você, Johnny. Você é diferenciado. Sua família vai receber um presente que eu pedi a Deus, para dar de presente. Quero aconselhar aqui de presente, para assistir. Papai, são as pessoas. São os amigos da Terra Aventa. Obrigado por tudo. Valeu. E esse Johnny aqui, que é bem que um filho para mim. Aqui, ó, esse rapazinho aqui, esse aqui, o Lucas e Luan. Esse prêmio é para vocês. Obrigado a Deus por tudo. E a todo o público que me respeita, que pede para tirar a flor, pelo carinho que tem por mim, por meu pai. Que Deus abençoe todos.